Música Ihaloronhat, Fulana Abril Tiname, Presidente Comissão Executiva, B. Timor-Leste, Empresa Pública, Enzenheiro, Carlos Peloi dos Reis, assina o contrato com a companhia Cira Hanessan, companhia Ezeldan Unipessoal LDA, Zuin Venture com a companhia Milcha Unipessoal LDA, NOMOS, companhia Nauteto Fátima Unipessoal LDA, com a implementação do projeto de construção do sistema BEMOS, vai a posto administrativo baguia no KELICAI, município Bocão. Ceremonia assina o contrato NET, realiza e está lá no encontro edifício central BTL-PK-Coli. Molo que assina o contrato com a companhia Manangai Cira, Presidente Comissão Executiva BTL-PK, que suba a companhia Cira, ato cumprir regras nebe estabelece ona e a contrato laran, onde finaliza a obra físico, duro tempo nebe parte rua concorda ona. Além de ne, Presidente Mos, que suba a companhia implementadora Cira, tem que garante qualidade pro seto nerasi, nuné ou enjira remata, com a idade Cira, bele utiliza sistema ne, batempunaro. Ihabibagnemos, executivo BTL-PK, que subautoridade local Cira, ato serviço hamuto co-BTL-PK, no companhia implementador Cira, nuné la bele atrasa implementação projeto físico e a terreno. Antes da gente assina o documento, ou se passava a informação que a gente vai dar, a gente vai dar, a gente vai dar, a gente vai dar, a gente vai dar a companhia, a minha engenheira Cira, a gente vai dar, a gente vai dar, a gente vai dar a companhia, a minha engenheira Cira, ao que a companhia Cira fazia o serviço de aque treu. Eu sempre vou fazer o trabalho para o local. Eu estou fazendo o serviço técnico. Eu estou entregando a companhia, entregando o resto de pessoas. Eu estou fazendo o problema técnico. O que é importante é que a gente tem que fazer um projeto de trabalho para a gente fazer um projeto de trabalho. Isso é muito importante. Então, eu acho que a minha responsabilidade ajuda a minha companhia, ou ajuda a minha técnica a resolver problemas que eu não me ligava social. Eu desenho aqui e prever o orçamento, então, eu pergunto a minha responsabilidade e eu e nunca meus irmãos, por favor, vamos nos dá turma. Nós somos também, eu e confusão. Agora, na minha vida, eu acho que a gente tem problema, onde eu gostei, sabe? Como assim, o bó, o bão, o bó, o bão, o bão vai fazer as pessoas com muito bons e, bem-m에도 importante. Não tem uma caneta, companhia e implementador, ou seja, o porto, seja, que seja, qualquer problema é terreno, não tem atenção e te comunicará-lo para o território. Também a gente orienta-se para que a gente trabalha com a companhia e implementador, então a gente vai acompanhar com a companhia e o trabalho. Então, a gente comunica com a alaís e tem um problema, manter a comunicação para estar atendendo. Também tem um contrato que eu espero e eu não sei se eu não sei se eu não, mas eu não sei se 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 eu Nós temos um projeto de trabalho, e agora nós temos um projeto de patência, e não temos um modelo de trabalho. Cada um delegado, cada atraso, é um processo de trabalho, e não é um processo de trabalho. Nós temos um processo de trabalho. Para o serviço, nós vamos... A gente está em sala, levando-lhe lá. A seleção é a ideia que está aqui morando, caso o balão e a levando-lhe. Nós estamos a controlar, caso o balão e caso 13. Não acontece. Então, a gente está comunicando-lhe. Então, a gente está no posto, se auxíla, a companhia tem uma loja implementada auxíla para se levar um serviço ali. Não mais. Para ver o benefício da comunidade de CIRA. E o Fatin Anissan, administrador posto administrativo, que cai no Bagia, agradece para o BTLEP, mas que levou esse processo no binário, mas que consegue aprovar o projeto do sistema NEM, onde implementa a CIRA no posto, no CIRA pronto até coopera no NEM, e que finaliza o projeto do refério onde for benefício da população CIRA. A companhia tem uma nova posto, mas que a gente tem uma coordenação com o serviço com CIRA, a comunidade, que é membro do Conselho do Sul, para a solução adequada, para a contribuição diária, para a contribuição de TIRA, para a sucesso da nossa serviço, para o benefício da nossa comunidade. A companhia, nós somos muito importante hoje, uma companhia CIRA, que é a organização de fazenda, mas que é o importante mais, é que a companhia CIRA, nós também intervenu para a convolver CIRA, para o serviço, pessoal do dia. Agora, agora, nós somos olhados, no nosso serviço, nós somos partenos de fazenda, para o futebol. E a oportunidade nem na emba companhia Nauteto Fátima Unipessoal LDA, agradece para BTLEP, também a Béle deposita confiança para a CIRA, onde implementa projeto de construção sistema BEMOS e aquele CAI no CIRA pronto, onde executa e não finaliza o projeto NET do tempo de estabelecimento e o contrato, ou em rira lá e o impedimento rumo ao ciclima. A Béle não dá força à natureza. A Béle promete que está dentro de seis meses, a Béle, mas o esforço na Fátima, coordena com a direção BTLE, o técnico CIRA, a Béle ajuda a companhia, a Béle, a Amiroto, Itaú, o serviço Hamutub, comunidade, líder comunitária CIRA, povo em geral, a direção BTLE, o serviço Hamutub, o apoio do Amalu, a Béle garante, primeiro, a Béle garante qualidade de serviço, segundo, o ensame que a Béle tem que ter a Béle fornecido para a comunidade em geral. Enquanto o projeto de construção sistema BEMOS e aposto administrativo para a guia-ne se implementa com a companhia e a exceção da Unipessoal LDA, o Inventure com a companhia Milcha Unipessoal LDA, o orçamento não se gasta com o projeto de fere com o montante dolar americano Rihun Atosualu, Rat Nulu Resenhat, Atos Nen, Rat Nulu, Rouscentavos, Walunulu Resenhito, no obra refere com a duração tempo Fulan Nen. Além de Nen, a companhia não tenta o Fátima Unipessoal LDA secar obra com o projeto de construção sistema BEMOS e aposto administrativo que lhe cai, com a duração tempo Fulan Nen. no orçamento não se prevê com o projeto de fere com o dolar americano Rihun Atoslima, Rat Nulu Resenhalu, Rat Nulu Resenhalu, Rat Nulu Resenhalu, Rouscentavos, Rat Nulu Resenhalu. O projeto sistema BEMOS e a bagia se cobre e a suku tolu-hanesan suku alawaleten, alawakrai no haikoni, posto administrativo bagia-vila, com a total população, Rihun Rua Atoslima Nulu, inclui se fornecemos beba instituição Sira, anessan posto saúde, escola, não igreja. Fontes bematam nebe se canaliza beba posto bagia-vila, maigusi bematam mosta-vila, sistema BEMOS se transforma o sistema urbano e a nebe se instalamos metro contador ba beneficiário Sira. Enquanto o projeto sistema BEMOS e a Keli Kainian se beneficia ba população Sira e a posto administrativo Keli Kaili Vila, nos se fornecemos beba instituição Sira, anessan posto saúde, escola, não igreja. Bematam nebe se canaliza beba posto referi maigusi Keli Ira, no USA Bereguia, sistema BEMOS se transforma o sistema urbano e montamos metro contador ba beneficiário Sira. A CIDADE NO BRASIL